Pabllo, para, para Pabllo. Oi Iná, tudo bem? Ele caiu, caiu o celular dele, caiu alguma coisa, né? Caiu, sei lá. Nossa, deu um mal jeito, uma coisa assim, mas é, foi isso. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Nossa, tudo certo, faz tempo que eu não te vejo. O que é ela? Ela é a nova vizinha daqui. A nova vizinha. Eu mudei faz pouco tempo para cá. E você? Eu sou ex dele. Ex? Ex. Mas falou que não tinha ex, que nunca tinha ficado com ninguém. Não, é... Ai, que clima, ótimo. Pabllo, fala alguma coisa, meu Deus, Pabllo, fala alguma coisa. Eu não sei, ué, faz alguma coisa. É, não, é que... É, você... Você sumiu, né, Ná? Você sumiu. É? É, você... Eu te mandei uma mensagem esses dias, é... E você... Acho que o seu celular quebrou, alguma coisa assim. Não, ele tá aqui mesmo. Nossa, então, eu acho que eu mandei pro número errado. Talvez eu mandei pro número errado. É, então. É... Ficou de número, né? Não, né? Tá com mesmo, né? É... Ai, que bom te ver, é, que bom te ver. É, legal. É... É, hum, 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 hum. Ô, Pabllo, para isso. Não dá pra ficar assim, cara. Vai falar com ela, sei lá, alguma coisa. E com a vizinha, sei lá, ué, você vai ficar assim? Mano, você vai... O que que... O que que você ficou fazendo? Eu tô marcou isso aqui. Não, ué, ué, não tem nada a ver. Enfim... É, tá... É, tá... Tá um... É um clima meio esquisito, né? Mas é que... É... É, realmente. Tá ali, é... A Naya, ela é ex do Pabllo. E... Enfim... É isso. É, eu não sabia. É... É que eu tava aqui, aí lá na piscina, daí... Daí eu... Daí eu tava encontrando a Bia, que é minha vizinha, né? Daí eu vinha lá com ela. É, aí a gente encontrou o Pabllo também. Conheci. Mas foi tudo coincidência. É, foi coincidência, Hannah. É, foi tudo coincidência. Foi... Né, Pabllo? Foi. É. Nossa, eu acho que eu vou embora, né? O lugar veio aqui só pra tomar o sol, mas o lugar tá bem mal frequentado. Ah, é. Oi, Camille! Camille, que ótimo! Ai, meu Deus. Oi, tudo bem? Oi. Nunca vi a cara mosquê. Aham. É. Então, né? É que... Você também não gosta dela? Ah, o Ná, não é... Sim, né? Tipo, não gostam, mas, né? É melhor falar na cara, né? Se for pra ficar falando as costas. Gente, não é isso... Não é assim que se fala, gente. Pelo amor de Deus, coitada. Mas o que aconteceu? Acabei de conhecer ele, né? O que aconteceu? Ah... Não sei. O que? Nova namorada do Pabllo? O Ná, o Deus... Você tá doida. A gente acabou de se conhecer. É, eles acabaram de se conhecer. A gente tava na piscina. É, tava na piscina, o Pabllo chegou e... Recentemente a gente se encontrou. É. Conheço. Conheço as meninas também. Meu Deus. Na verdade, eu acho que desde que ela chegou no condomínio, ela tá procurando um namorado aí, que ela se adora um deles, ou não sei. Por que? Eu não sei, ó. Tem coisa que eu te explico o que aconteceu. Ai, é... Eu acho que... Ela já levou o bolo pra você? Cali. Ou pra você. Ah, tem que ajudar pelo lado mais de uma coisa, né? Ela pode ter levado um bolo, uma torta, não sei. É. Se o bolo for bom, né? 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 É que ela levou um bolo lá em casa e ela conheceu meu irmão. Ai, a Camília não gostou muito. O bolo é pra quem? Pro irmão ou pra Camília? Então, é... Deve ter tudo pra ele, né? Pra tu. Que é o que eu tô vendo aqui agora, eu acho que era. Já tirei da reta já, então já tá tranquilo. Nossa, mas... Mas aqui agora, não sei, né? Gente, eu acho que não adianta vocês ficarem, né, brigando com ela, assim. Ela acabou de chegar, gente. Eu tinha falado que a nossa galera era super legal. Falei pra ela sair nos rolê com a gente e tal. Daí vocês tratam ela assim... É, ué. É, ué. Entendi. Ué, ela sair nos rolê com a gente, né? Sei lá, de boa. E também, tipo assim, né? Vocês não têm mais nada, né? Tipo... Vocês... Então, cara, por que você não tenta falar com ele, voltar com ele? Não sei. Não, pelo jeito ele tá bem acompanhado, assim, né? Já tá com umas 20 meninas atrás dele. Ai, Pablo. É. É. Entendeu? É. Ai, desculpa, viu? Tali, desculpa. Se você quiser, eu posso dar uma carona pra você, tá bom? Por favor. É. E... Ah, minha fé é pra cá. É. Tudo bem. Eu dou uma carona pra você. Vai tarde, né? E... Porque... Não, pelo amor de Deus. Isso não é coisa que se faça, né, cara? Melhor falar da cara com os costas, né? Ai, tá. Mas é que ela acabou de conhecer ele, entendeu? Não tem nada a ver. A Camila, eu já sei que ela não vai muito com a cara, mas... É. Você também é outra inquinqueirinha, né? É outra inquinqueirinha. Não, não. A gente ir embora por conta dela. Não, eu não tô mandando. Eu só tô falando pra gente, tipo assim, né? Cada um pra sua casa e tal. Pra não ter mais encrenca, entendeu? Porque senão, quanto mais briga, piora. A gente não consegue fugir dela. Ai, Camila. Pelo amor de Deus. Ela é vizinha, do lado, entendeu? Não tem muito o que fazer. Acaba vendo ela ali, fora, entendeu? Não. Fica de boa, tá? Não tem nada a ver, beleza? Eu ainda sinto que o Pablo gosta de você. Tô bem, né? Né, Pablo? É, mas desse jeito, vendo o carro dela... Mas é isso, então, né, gente? Então é isso. Eu vou levar... Vou levar a Thali, beleza? É. E é isso. Tchau, Pablo. Tchau. Então vamos. Vamos, né? É, vamos. Vamos. Thali, relaxa, tá? Não liga pra elas, não. Elas... Elas estão com ciúmes, né? É normal isso. Tranquilo. Coisa de namorada, de ex. É. É normal. Enfim. Onde vocês estão indo, gente? Vai não conseguir um negócio só, que eu fiquei na dúvida. Tá bom. Pode ir. É, vamos indo. Mas elas são de boa, tá? Depois você vai ver que elas são bem tranquilas. Daqui um tempo você acostuma. É, daqui um tempo acostuma. Não tem problema, não. É, só não sei. Não lembro onde que eu deixei o carro, gente. Meu Deus do céu. Aqui. É aqui mesmo. É. Beleza. Pode entrar, Thali. Entra aí, fica à vontade. Eu te levo. Fica à vontade? O que que foi, Camille? O que que é? Você tá doida? Só pra avisar que é a primeira e única vez que você vai entrar nesse carro. Por que você entrou assim nesse carro? Porque eu tô sem carro. Tá bom. Depois a gente não vai. Ai, meu Deus. É que esse carro é o carro do meu irmão. Mas, enfim, tchau. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Elas são muito mimadas, gente. Que isso? Nossa Senhora. Thali, não fica assim. Não fica assim. Não fica triste por conta delas. Eu sei que é difícil. Eu sei que o que elas estão fazendo com você não é legal. Mas é que... Eu não queria que nada disso acontecesse. Porque eu não conhecia. Eu só queria virar amiga de todo mundo. Meu Deus, cara. Que coisa chata isso. Mas elas são assim, sabe? Elas são... Elas têm ciúmes e são um pouco mais mimadas. Enfim. E o condomínio aqui todo mundo se conhece, sabe? Então acaba que... A gente sempre acaba encontrando um ou outro aqui. E a Ana aparecer do nada. Foi... Foi um azar, na verdade. Mas... É... Fica tranquila. Eu vou fazer de tudo pra que você... Você tente ser... Pra que você consiga ser amiga delas e do pessoal aqui do condomínio, tá? Tá bom. Fica tranquila. Mas... É... Poxa. Que complicado isso. É... Poxa. 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 Poxa.